Música Fanático é a pessoa que perdeu a capacidade de perceber o mundo a partir de referências diferentes da sua. Costuma dividir o universo de forma absoluta e chama de mal tudo aquilo que é diferente do que pensa. O fanatismo é o tema da conversa com o psiquiatra Carlos Salgado no primeiro passo de hoje. Os extremos em termos de crenças entre nós humanos podem nos levar a uma certa cegueira de outras opções de entendimento de uma dada realidade. Por exemplo, a crença de que uma escolha afetiva é a definitiva na vida da gente, costuma ter um caráter bastante absoluto. Olha, achei a mulher da minha vida e é com essa que eu vou, é com essa que eu vou tocar a minha vida. Aplicar aí o conceito, a ideia de que o sujeito é fanático por uma mulher tem mais o sentido, digamos, do apaixonamento. Tem mais o sentido suave, digamos, socialmente razoável de que o sujeito não realmente está dentro de parâmetros, escolheu bem. Agora, se o indivíduo escolheu o mal e apesar de todos os seus amigos, seus familiares perceberem que esse indivíduo tem um apaixonamento perverso por uma situação em que ele vai sofrer e vai se repetir esse sofrimento e quem sabe esse sofrimento já vem se repetindo, a gente começa a pensar que o sujeito é fanático por essa mulher e não está enxergando a realidade. Trocamos a mulher por um time, aí todos nós sabemos que o fanatismo, que o apaixonamento, a cegueira diante da identidade como uma bandeira, pode ser de um time, de um partido, de uma orientação religiosa, começa a ganhar um impacto maior na vida do indivíduo. Então, esse certo cegamento das incoerências, das fragilidades do objeto do encantamento ou do objeto realmente do fanatismo, da abordagem fanática, começa a fazer sentido para todos nós. Então, o fanatismo é uma crença exagerada em algum valor, em alguma entidade, em alguma instituição ou em alguma relação dentro das questões sociais, com todas as suas dimensões, que extrapola o razoável. O indivíduo fica com dificuldade também fazer a crítica daquilo que não está bem. A gente encontra na história contemporânea, nós estamos vivendo um fenômeno mundial de preocupação com as consequências de uma visão de que um dado alinhamento ideológico, que um dado alinhamento, infelizmente também envolvendo crenças místicas, religiosas, possa explicar tudo, possa responder tudo e, portanto, deva se impor sobre outras formas de pensamento. E acho que aí a gente toca na questão da liberdade. Quando a liberdade entra em jogo, provavelmente alguma coisa não está funcionando bem no juízo de quem adere àquele modelo, seja ele um modelo, repito, político, seja um modelo de pensar a sociedade, um modelo de pensar a relação com a espiritualidade. Quando o absoluto toma conta e a crítica desaparece, temos o espaço do fanatismo. E dali é um passinho para a violência, porque na defesa de algo que a gente acredita de forma tão absoluta, usaremos, tenderemos a usar armas, e às vezes literalmente armas mesmo, para garantir que aquela verdade, digamos, absoluta se impõe. Eu acho que, intrinsecamente, o outro desaparece. O outro só vai ser do interesse do fanático na medida em que convergir exatamente para a mesma linha de pensamento, de crença, de coleção de valores, ou deve ser, se não descartar, desconsiderado. Então, portanto, não há um respeito ao outro. A alteridade, que é a ideia de que existe um outro pensante, que também tem sentimentos, que tem convicções, que não necessariamente essas convicções convergem para as mesmas da gente, é, digamos, um dado de civilidade. Uma civilização aceita diferenças. Eu acho que essa é a questão fundamental. O contraponto do fanatismo é a aceitação de variações em torno de um mesmo tema, ou da diversidade, da convivência dos diferentes. Como em tudo, na natureza humana, na natureza, na biologia especialmente, os fenômenos biológicos se distribuem em intensidade variável com uma grande concentração na média. Cor do cabelo, altura, peso. E eu acho que tudo aquilo que o ser humano gera, seja a crença num time de futebol, num partido político, numa ideologia, num estilo de vida, no estilo de vida, por exemplo, naturalista, em que tudo deve ser evitado quando diz respeito à industrialização de produtos, por exemplo, se distribui na comunidade, digamos, dentro de uma curva de normalidade, com uma grande concentração na média. Ou seja, com modismos, está meio na moda todo mundo ter um certo cuidado com a alimentação, procurando um alimento menos processado, mais natural. Então, na média, as pessoas vão usufruir por um tempo, e quem sabe definitivamente desse cuidado. A mesma coisa com gordura, a mesma coisa com forma física. Agora, quando a gente vai para um extremo, saindo dessa curva de distribuição do interesse, da crença, a gente começa a encontrar, às vezes, anomalia. Por exemplo, o fanatismo. Então, o fanatismo é um fenômeno que é frequente, se distribui em intensidade variável, é verdade, como tudo, na natureza humana e naquilo que o ser humano produz, ou interfere na natureza, intensidade variável. E, bom, nos extremos é fácil identificar um fanático, um fanático colorado, um fanático gremista, um fanático flamenguista, ou fluminense, são de fácil identificação. E, no meio, tem gente que gosta, por exemplo, do esporte, que, bom, se um time ganha, curte, se o outro time ganha, também curte. Então, acho que até o modelo do futebol, para a nossa cultura, se presta muito para isso. Tem gente que aprecia, por exemplo, apenas a seleção brasileira, e se sente muito confortável de ver que o Grêmio ganhou, que os amigos do Inter estão todos muito felizes, mas não se deixa levar por esses extremos. Já quando é o Brasil que está na pauta, o sujeito se torna, não, entre a França e o Brasil, eu não tenho dúvida, eu sou torcedor do Brasil e vou me emocionar, e vou curtir, e vou, quem sabe, até xingar o juiz se ele começar a favorecer a França. Uma característica, eu acho, do pensamento do fanático é a polarização. Polarização em valores, que, portanto, descartam outras possibilidades. E se descartam, a priori, outras possibilidades, então, estamos no campo, de novo, dos extremos, o campo do preconceito, em que eu, supostamente, para princípio de conversa, acho que quem é do outro time, se não é contra mim, é quase isso. Ou, quem sabe, literalmente, quem não é do meu time, quem não é do meu alinhamento ideológico, religioso, ou, às vezes, até de parâmetros científicos, de ter uma postura científica, cientistas, às vezes, são assim, fanáticos, afinados com um ideário, uma abordagem da realidade, e não toleram nem ouvir o interlocutor com suas propostas dissonantes. Então, aí, a gente está na área do preconceito. Então, preconceito e fanatismo, acho que são bons parceiros, ou maus parceiros. Quando eu disse que os procedimentos usados pela Igreja não são aqueles dos apóstolos, porque a Igreja usa o poder e não o amor, quando eu disse isso, não havia torto. Quando eu disse que a minha filosofia é a liberar a ricerca e não o dogma, não é esbalhado. É um tema delicado, porque eu acho que muitos de nós confundimos espiritualidade, a percepção, uma tradução de espiritualidade, a percepção, o sentir-se fazendo parte de uma harmonia maior, e com seus momentos desarmônicos, suas intercorrências, como algo agradável, confortável. E um dos instrumentos para se organizar a espiritualidade é a prática religiosa, é o ideário religioso. Agora, quando a firmeza de propósitos de uma organização religiosa, porque aí a gente acaba avançando para a ideia de uma instituição religiosa com seus parâmetros e seus dogmas, digamos, suas... O que é o dogma? Aí vamos para a linha do fanatismo. É a verdade indiscutível, aquela verdade pétrea, aquela verdade imutável e definitiva, e que, portanto, não pode ser questionada, não faz sentido questionar. Aí a gente entra numa área delicada. De novo, pode-se perceber que algumas pessoas, muitas pessoas, ficam muito confortáveis assentando as suas crenças de vida, as suas crenças espirituais em dogmas. Ficam confortáveis com isso e não necessariamente ficam impondo isso à outrem. Quando a defesa desses dogmas, dessas verdades bem acabadas, na forma de ver de um dado grupo de indivíduos, é imposta à outrem, aí a gente tem, de novo, a linhagem do fanatismo se fazendo presente. Quando simplesmente o indivíduo se sente confortável com seus dogmas, sua coleção de verdades, e isso organiza a sua mente, organiza o seu conforto no estar no mundo, aí é o interesse pessoal de cada um. Acho que não cabe aí o contraponto, de sair levantando a bandeira, de que dogmas têm que ser derrubados. Dogmas podem ser respeitados, desde que fiquem dentro do uso de cada um, e não na linha da imposição. Verdades impostas, estamos de novo na conversa do fanatismo. E na próxima semana, o Primeiro Passo continua falando sobre fanatismo. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho